E o melhor presente pra esse cara, com 28 anos de carreira, 35 milhões de discos vendidos, mais 30 emprestados, sem dúvida alguma, Ed Cury, aumenta o som aí na UTI do Sírio. A gente espera que, logo logo, com a oração de todo um país, a fé de uma família, ele esteja de volta pra que o Leonardo viva a emoção como essa em 2002, aqui no Domingão. A estreia de Pedro e Tiago. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar. Segura aí vocês dois, né? Vocês são mais óbvios, segura aí, porque tá bravo pra ver. Bom, galera, cantou a galera, vamos lá. A galera cantou nesse dia, olha aí. A galera, o Brasil ganhou a janela. Para o coração do Pedrão. Obrigado, obrigado, Pedro. Beijão. Obrigado, obrigado, Paulo. Obrigado. Vamos lá, gente. Pedro, virá esse jogo, meu. Beijo pra todo mundo lá. O pai do Pedro, da Isabela, da Jéssica, Matheus. Obrigado. E aí